Havia em Betânia um certo homem chamado Lázaro Irmão de Marta e Maria, que muito enfermo se encontrava Porém a sua enfermidade, veja o resultado do que sucedeu Depois de passar alguns dias da enfermidade, Lázaro morreu Jesus já estava chegando perto de Betânia Marta foi até Jesus para lhe dizer do acontecido Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido Mas agora eu vejo que tudo que pedir a Deus será concedido Jesus foi até o sepulcro Aonde estava o irmão de Maria Jesus ordenou para Marta que tirasse a pedra já de quatro dias Quando abriu o sepulcro, Jesus levantou os olhos e orou Ordenou que Lázaro saísse e na mesma hora ele ressuscitou Música Música A CIDADE NO BRASIL